A Agrival é muito mais do que uma feira agrícola no espaço reservado este ano ao artesanato. A repetente Maria do Céu Costa confirma uma quebra na procura, mas recusa-se a deitar a toalha ao chão. Nota-se que a Agrival está mais fraca este ano, mas nós também não podemos ser derrotistas, temos que ser otimistas, a Agrival não vai a meio e estou convencida que vai dar, vai-se dar a volta a isto. Nós como artesãos temos que ir ao encontro deles, não é? Se fazer peças bonitas, acessíveis e que saibam que eles compram. Esta artesã profissional a residir em Lousada disponibiliza um pouco de quase tudo o que faz, seja para crianças ou adultos, mas na Agrival fala com orgulho da mais recente criação. O artigo da moda é um artigo que é novidade, que é um artigo feito em EVA, mais dignado por Eva, e que eu estou a utilizar esse material para fazer bonecos muito baseado nas profissões. Porquê? Porque hoje em dia quer-se dar uma prendinha a um médico, uma gracinha, um médico, um enfermeiro, não se quer gastar muito dinheiro, então vai-se dar uma coisa diferente, que é as bonecas profissões. Apesar de ser uma bonequinha de 15 euros, as pessoas dão valor e gostam porque é diferente. Estas bonecas em material esponjoso figuram entre os artigos mais caros de uma lista que começa nos 3 euros e fazem parte do próximo projeto de artesã de vestir os bonecos com trajes tradicionais portugueses.